Essa senhora, que hoje vive em um abrigo para idosos, era agredida pela Nora. Brincava com medo, me batia de chinela, de pau, me batia nas portas, na cabeça. Tudo isso está na frente. A diretora do abrigo diz que recebe muitos idosos com o mesmo histórico. Eles precisam passar por um processo de adaptação para voltar a confiar nas pessoas. É um processo bem lento, para que a gente vá devagarzinho, a cada dia, um pouquinho, conversar com ele. Para poder mostrar para ele que ele está em outra realidade da sua vida. Durante 35 dias, as Forças de Segurança Pública de Goiás fizeram uma ação integrada de combate à violência contra idosos. Crime que aumentou de 50% a 70% durante a pandemia. Os policiais atuaram em 33 municípios goianos e, nesse período, atenderam ou resgataram 430 vítimas. Foram flagradas situações de abandono, encarceramento e maus tratos. Três pessoas foram presas, 50 TCOs foram lavrados e 12 medidas protetivas solicitadas. O delegado explica que, mesmo maltratada, a vítima sofre com o rompimento do vínculo. Tamanha a dependência. O apego do idoso com seu filho neto torna a interferência do Estado extremamente milindrosa e incita a intervenção de outros órgãos como assistenciais e sociais. E a violência, que pode ser psicológica, física ou mesmo financeira, é cometida por parentes em quase 100% dos casos. Pessoas que moram com esse idoso ou cuidadores, pessoas que são realmente próximas a ele. E no período de pandemia isso agravou, aumentou bastante o número de denúncias de crimes desse tipo. Essa enfermeira e instrutora do curso de cuidados com idosos diz que o respeito é fundamental no trato com o idoso. Eles não podem e não merecem ser menosprezados. Muitos idosos são tratados como criança. A gente até escuta algumas pessoas dizendo que virou criança outra vez. E não é assim. Ele vem e já tem uma bagagem toda, uma vida que ele já viveu, tem conhecimentos, sabedorias. Então ele não é uma criança. E nós trabalhamos muito essa questão da autonomia. E não tirar essa autonomia do idoso, mas sim nós estarmos colocando isso para que ele possa sentir que é um idoso, porém ele ainda tem vida.